Nós recebemos Jesus das mãos de Nossa Senhora, nós recebemos Jesus das mãos de São José e nós o maltratamos. Peça perdão. Peça perdão dos pecados que você fez, do que você fez com o menino Jesus. Quando a gente pensa, ah, eu ofendo Jesus e o maltratei na cruz, adulto, grande, tudo bem, a gente tem uma noção do que é a ofensa cometida contra Jesus, mas quando a gente pensa a ofensa feita contra o menino Jesus, isso é mais contundente, isso afeta mais a nossa imaginação e você começa a compreender melhor o que é a ofensa feita a Deus no pecado. Você que vive abraçado com o pecado, então vamos lá, vamos decidir por Deus. Não tem esse negócio, ah, não, padre, mas deixa eu viver só um pouquinho mais no pecado, eu vou me converter, mas eu estou pensando em 2022, me converter, porque aí quando, lá por dezembro de 2022, mas espera lá, se você está com a criança na mão, machucando esta criança, quem que diria, ah, não tem problema, pode continuar ofendendo a criança mais um ano? Nossa Senhora, em Suas aparições, já disse e repete e fala e insiste que o seu filho está sendo constante e gravemente ofendido. É o pedido do coração de uma mãe que não quer mais o seu filho ofendido. O pecado é que não é uma ofensa a Deus, nós estamos tão empedernidos, com o coração de pedra, que nós já perdemos a noção do que é ofensa a Deus. Então, talvez essa imagem do menino, Jesus, frágil, inerme, inofensivo, indefeso, nas mãos de um fascínora, nas mãos de um cruel. Quando nós pensamos em Herodes, nos santos inocentes, nós temos uma noção do que é que nós fazemos quando pecamos. Fazemos isso contra o menino Jesus.